A neve branca brilha no chão, sem pegadas pra seguir O reino de isolamento, e a rainha está aqui A tempestade vem chegando e já não sei Não consegui conter, bem que eu tentei Não podem vir, não podem ver Sem problema, a menina deve ser Me cobri, eu senti, nunca saberão Mas agora